Aô, paixão Seu ateu doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, na filmagem, Carlão Cetex Que vejo tão longe, esse é o meu empresário, viu? Além do horizonte Baby, baby, eu grito seu nome Saudade, responde Ela não está aqui Ao vir Chama na catraga André Riveiro Esse sim faz a festa Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa os sonhos me levar Acordar no braço Baby, me vejo tão longe Imitam o horizonte Além do horizonte É o periquito lá, ó Ele é o cara Baby, essa foi pro YouTube Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Sou complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Amor proibido Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Mas a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura Esse mal sem cura Esse mal sem cura Amor proibido Amor proibido Mas a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura Esse mal sem cura Amor proibido Vamos lá Nossa senhora Ao vivo Ao vivo Vai Amar você Amar você Vamos lá Vamos lá Lá o forró André Ribeiro Esse sim Eu hoje vou saindo de casa vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara metade Pra me constar Eu quero uma paixão no peito Hoje eu tô jeito que a moçada gosta Quero ver da mulata Da morena Eu quero uma paixão que mata Se der Se der o fulho que a loura nas costas Hoje eu tô com a loura nas costas Hoje eu tô com a loura nas costas Eu tô com a loura nas costas É uma paixão no peito Eu tô com a loura nas costas E de casa vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a morena gosta Quero um beijo da mulata ali ó Da morena eu quero uma paixão que mata Se der eu fujo, calorá nas costas Eu hoje eu tô de rédea sol, pega fogo no salão Hoje o forró tá crescendo, o suor tá do seu, tá molhando o seu Toca André Ribeiro, vamos começando aí Vou chegando, só está começando Ao vivo Toca André Ribeiro, toca, toca o chamané Ouça todo jeito que a morena gosta E eu tô do jeito que a lourinha quer Toca André Ribeiro, toca, toca o chamané Ouça todo jeito que a balda se grana Para, Carlão Ao vivo Oi Muito obrigado, gente Coisa boa demais, continua aí, Carlão Para não, para não Parou não, parou? Parou? Tá filmando ainda? Fala então Muito boa noite a todos vocês Aqui em São Fidelis No clube Malibu Sob direção em Periquito E comandante, né? É os caras da pegada Daqui a pouquinho Bateu os parabéns pra Andresa Que tá fazendo aniversário aí Daqui a pouquinho então Bateu os parabéns pra Andresa E também mandar um abraço Nosso amigo Periquito aí, ó Periquito é o cara, viu? Vamos lá Sim, bora moça, bonita Sim, bora moça, bonita Sim, bora moça, bonita Ao vivo Tem amor na vida que não sombra a vida Esse caso eu e o seu somos a prova viva E como esse que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te amo, fala que acabou Nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo o que saiu da sua vida e de um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô vendendo Mesmo o que você ninguém pôs, a vida segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Chama na catar que vem Chama na catar que vem Onde casa ou de pó Se for a saudade, manda embora Dia em que a felicidade Pois a solidão aposta Onde casa ou de pó Se for a saudade, não é de bom Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, no forró que ninguém chora E em todo amor, no mundo, ao vivo Ao vivo Calma, deixa eu respirar um pouco Na sombra louco, olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando semente na minha casa Já tem uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Agora com meu peito nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e acostuma errar Calma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falando um pouco Vai ser um gostoso Agora com meu peito nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Se eu venho aqui e acostuma errar Calma os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falando um pouco Vai ser um gostoso Na filmagem Carlão Esse é moral Esse sim faz a festa E calma, deixa eu respirar um pouco Na sombra louco, olha a gente nessa cama de novo E você sente quando semente na minha casa Até uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Agora com meu peito nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e acostuma errar Falando meus pedaços pra quebrar de novo Agora com meu peito nessa casa Eu preciso aprender Falando um pouco Agora com meu peito nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e acostuma errar Falando meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falando um pouco Esse é ruim gostoso Ao fim Chama no forró Oh, nossa senhora Calma, deixa eu descansar um pouco Tá calor demais, rapaz, pode cortar, Carlão